A prefeitura lançou hoje uma sala para monitorar e acompanhar os casos de sarampo registrados aqui em Manaus. No evento, o secretário Arthur Bisnetto anunciou a liberação de recursos para o combate à doença e também aproveitou para cobrar uma dívida de quase um bilhão de reais do governo do estado. A sala de situação faz parte de um protocolo internacional de controle e combate ao sarampo. Ela vai funcionar com profissionais da prefeitura e do estado que vão acompanhar a evolução da doença em Manaus. Basicamente, a gente vai ampliar a força de trabalho nossa e a estrutura necessária para que a gente possa estar em uma busca ativa de casa em casa, ampliar a cobertura vacinal. As ações de combate ao sarampo vão ganhar um aporte de 7 milhões de reais que a prefeitura vai liberar para contratar 100 novos agentes de saúde. O anúncio da liberação do recurso foi feito pelo secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisnetto, que no evento cobrou a dívida de 900 milhões de reais que o governo do Amazonas estaria devendo ao município. Nós vamos fazer o nosso melhor esperando a ajuda do governo do estado, que está devendo dinheiro para a gente, está devendo milhões e milhões para a gente. Desde fevereiro, 32 casos suspeitos de sarampo já foram registrados em Manaus. Os casos surgiram em moradores de três bairros da Zona Norte, Santa Teuvina, Monte das Oliveiras e Lago Azul, além do bairro de São Geraldo, na Zona Sul. 18% dos casos registrados em Manaus são da faixa etária de 19 a 45 anos. Geralmente pessoas que esqueceram se já foram vacinados e nem tem mais o cartão de vacina. Nesses casos, na dúvida, o melhor é vacinar, né? O melhor é vacinar, com certeza. E é por isso que eu vou me vacinar. Eu tenho uma população que não é vacinada, uma pessoa doente pode transmitir para 40 pessoas. Essa é a média. Então, é um vírus que tem uma capacidade de transmissão extremamente alta. Devido ao aumento de casos suspeitos de sarampo aqui na capital, a Prefeitura solicitou ao Ministério da Saúde a antecipação da campanha de vacinação para o mês de abril. E os casos de virose estão cada vez mais comuns e devem continuar assim até o fim da estação chuvosa. Mas quando é necessário procurar o serviço de emergência, é o que a gente mostra agora na reportagem. Três pessoas da família da dona auxiliadora precisaram de atendimento médico nesse começo de ano. Esses dias agora, né, está tendo muito caso de problema na vista, né, nos olhos. E também problema alérgico, muita gripe, problema de garganta. Na sua casa, alguém adoeceu? Aham. Quem? Eu, a minha filha e o bebê agora. Todos vieram parar na emergência. Os casos têm sido frequentes nos serviços de pronto atendimento. No SPA do Galileia, na Cidade Nova, Zona Norte, o diretor da unidade precisou reforçar as equipes de emergência. Nós estamos preparados com contingente, com medicação e o suporte avançado na unidade média complexidade. Nos meses de janeiro e fevereiro, a Secretaria de Saúde registrou mais de 1.500 casos de viroses respiratórias e gastrointestinais, comuns nessa época do ano. As viroses são diferentes, segundo este médico. Em qualquer época do ano, qualquer virose pode acontecer. Virose, a gente acaba associando ao quadro respiratório. Mas, na verdade, virose significa infecção viral. E a infecção viral, ela pode acontecer em qualquer parte do organismo, né. É lógico que é mais comum, principalmente no verão, você ter as viroses gastrointestinais, que causam aquelas diarreias agudas, e você ter no inverno as viroses respiratórias. A procura por atendimento no setor de emergência deste hospital particular também tem sido frequente. Mas, quando procurar a emergência, os médicos recomendam ir em busca de tratamento só em casos mais preocupantes. A emergência deve ser procurada em pacientes com febre muito alta, com quadro de desidratação, de espinéia, né, porque é a falta de ar, não é isso? Quando você está bem e você sabe que é uma gripe, primeiro tentar repouso, né, líquidos. No pronto-socorro da criança, na zona sul de Manaus, 208 meninos e meninas tiveram diagnóstico de virose confirmado neste mês de março. Para desafogar as unidades, a rede pública de saúde tem vacinado contra a influência. Até 26 de maio, 366 mil pessoas devem ser imunizadas. Em São Gabriel da Cachoeira, a seca castiga. Hoje o município decretou situação de emergência por conta da estiagem. Uma equipe da Defesa Civil do Estado faz um levantamento de danos, prejuízos e necessidades adicionais para a execução do plano de resposta ao desastre. Em 2016, quatro municípios do Rio Negro decretaram emergência por estiagem. Barcelos, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Quase 10 mil famílias foram afetadas. No próximo bloco, um alerta no Dia Mundial da Água. Estudos apontam altos índices de poluição em todos os igarapés de Manaus. E hoje, Brasil e México treinam na Arena da Amazônia. O duelo é no próximo domingo. A gente volta já.